Pretinho Pretinho, eu tenho uma proposta Indecorosa pra te fazer Quero que você venha comigo negra Pra você ver É um lugar super interessante Pra gente crescer Revoluir nossos filhos, nossa mente Deixar crescer a semente Segundo, eu não vou trabalhar Quero subir pra conferir Eu tô querendo mudar Daqui Eu tenho certeza, nega, que você vai adorar Nosso terreno Tem tudo pra ficar grande Quando eu conseguir Eu quero mudar Mudar com você Mudar com você Segundo, eu não vou trabalhar Quero subir pra conferir Eu tô querendo mudar Daqui Depois Eu e você Eu e você Nosso bebê Vamos lá curtir Vamos sair daqui Eu tô querendo mudar Eu tô querendo mudar Eu quero mudar Eu quero mudar Mudar daqui Mudar daqui Mudar daqui Mudar daqui Amém